A vida não tá fácil pra ninguém Eu não sei mais o que fazer A única coisa que eu quero é estar com vocês Eu costumava odiar a escola Preferia estar em casa Mas então eu percebi Que estar na escola é muito melhor do que estar preso aqui E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a beleza desses momentos É maior que o brilho da lua E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a beleza desses momentos É maior que o brilho da lua Eu não gostava de sair Só queria comer, jogar e dormir O tédio batia na porta toda hora Não tinha nem vontade de jogar bola E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a saudade que eu tô de vocês O que eu faria pra gente se ver mais uma vez São coisas assim que faz a gente pensar Falar mais alto que droga é um dia de chuva Que a vida pode ser mais bela do que a gente imaginar Basta aprender, aproveitar Porque a beleza não está nas coisas A beleza está no olhar E a vontade de voltar no tempo É tão grande que não dá pra medir E quando eu olho pra esses momentos Eu vejo o que é ser feliz E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a beleza desses momentos É maior que o brilho da lua E a vontade de voltar no tempo É tão grande que não dá pra medir E quando eu olho pra esses momentos Eu vejo o que é ser feliz E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a beleza desses momentos É maior que o brilho da lua É maior que o brilho da lua E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva E a saudade que eu tenho Falar mais alto que droga é um dia de chuva Falar mais alto que droga é um dia de chuva